A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí, a Voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Vem aí, a Voz do Brasil. Cai número de famílias no Brasil com renda de até meio salário mínimo por pessoa. Presidente Lula diz que governo não tem interesse em reter restituição do imposto de renda. Meteorologia prevê chuvas fortes em 11 estados e aqui no Distrito Federal neste feriadão. Sexta-feira, 9 de outubro de 2009. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Senches e Kátia Sartori. Em 10 anos, caiu quase 10% o número de famílias com rendimento familiar per capita de até meio salário mínimo. O número passou de 32,4 para 22,6%. No entanto, em 2008, metade das famílias brasileiras ainda vivia com menos de 415 reais per capita. Mais da metade das mulheres sem cônjuge e com todos os filhos menores de 16 anos viviam com menos de 249 reais per capita. Os dados são da pesquisa Síntese de Indicadores Sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira, divulgada hoje pelo IBGE. Ainda segundo a pesquisa, de 98 a 2008, a proporção de casais sem filhos no Brasil cresceu, passando de 13,3% para 16,7%, acompanhando a queda da fecundidade. E nesses 10 anos, dobrou a proporção dos jovens, cursando o ensino superior, de 6,9% para 13,9%. O estudo também mostra o movimento intenso de urbanização e migração interna no Brasil. Assunto da reportagem de Cleide Lopes. Diogo Diniz deixou a cidade de pedras no sertão de Pernambuco e fez de Recife um trampolim para atingir o seu objetivo maior, trabalhar na capital do país. Há três anos, ele mora em Brasília depois de passar em um concurso público no Senado Federal e explica por que deixou a sua cidade. Sim, acho que as condições aqui em Brasília são melhores, tem mais oportunidades, principalmente nessa área de serviço público. Acho que atualmente é uma coisa muito normal isso, até em função da globalização também, as pessoas estão com mais oportunidades, elas vão ter mais chances de correr atrás das oportunidades em outros locais, o que acabou facilitando essa migração também. A realidade de Diogo, que deixou o interior de Pernambuco, reflete o movimento de milhares de brasileiros. Prova disso é que, de acordo com a última pesquisa do IBGE, nos últimos dez anos, a taxa de urbanização cresceu 4%, passando de 79,6% para 83,8%. Nessa migração interna em busca de melhor condição de vida, o maior peso no contingente de imigrantes brasileiros foi dos nordestinos, com 10,5 milhões de pessoas, responsáveis por 53,4% do total de imigrantes do país. Esse crescimento acelerado, que tem aumentado o número de favelas no país, é a maior preocupação do governo, que já tomou algumas medidas, como explica a secretária nacional de habitação do Ministério das Cidades, Inês Magalhães. Eu acho que temos um marco na história recente do país, que é o PAC ter adotado, no caso da habitação, ter adotado a urbanização de favelas como um componente estrutural da política habitacional. Acho que essa é uma ação que é uma resposta a um passivo, uma dívida que nós temos. E, mais recentemente, Minha Casa Minha Vida vem também para complementar a ação no sentido da produção habitacional. A pesquisa aponta também uma maior participação da mulher no mercado de trabalho, que nessa última década cresceu 5,2%, passou de 42% para 47,2%. E os dados do IBGE revelam que o nível de escolaridade do brasileiro cresceu, mas ainda é pequeno comparado ao desenvolvimento do país, como explica a Supervisora de Discriminação de Informações do IBGE do Distrito Federal, Sônia Maciel. No ensino superior, tem que ser melhorado, porque apenas 9,5% dos jovens do Brasil, de 25 anos ou mais de idade, tem um nível superior completo. O analfabetismo, a taxa está em 10%. Esse percentual representou o mar de 2007. De acordo com a pesquisa do IBGE, a média de anos de estudo dos brasileiros em 2008 era de 7 anos, o que representa uma escolaridade que não atingiu a conclusão do ensino fundamental. Em 20 anos, entre 1988 e 2008, o crescimento na escolaridade média no Brasil não atingiu um ano completo de estudo. De Brasília, Cleide Lopes. Divulgamos ontem o anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Guido Mântega, de que a restituição do imposto de renda poderia atrasar por causa da queda da arrecadação no Brasil. E hoje o presidente Lula diz que o governo não tem interesse em reter o imposto de renda e que atrasos nesse tipo de pagamento já ocorreram em diversos outros momentos do país. Acho falta de compreensão. achar que o governo teria interesses econômicos em reter o imposto de renda, porque nós pagamos a taxa Selic. Portanto, nós não temos nenhum interesse de reter. E não é a primeira vez na história do Brasil, nem na história mais velha, nem na história mais nova, de que em momentos, por problemas ou da receita, ou de quem faz a emissão dos pagamentos, ou seja, tem problemas e pode atrasar 10 ou 15 dias, nós também já pagamos adiantado. Não há nenhum interesse de que essas coisas aconteçam, porque o que nós queremos é que o povo tenha mais dinheiro para consumir e que, portanto, se o povo tiver dinheiro na mão, quem vai ganhar é o consumo, é os índices de produtividade das empresas, os índices de comércio, que vai crescer muito mais. Também hoje, durante o encontro com o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, Lula disse que o prêmio Nobel concedido ao presidente norte-americano Barack Obama está em boas mãos. Para ele, a decisão de premiar Obama está relacionada às medidas do governo americano visando a contenção dos armamentos nucleares no mundo. É uma conquista de um presidente que anunciou medidas importantes para conter o armamento nuclear, e eu acho que isso, certamente, fez com que os homens dessem o prêmio para ele. Acho que o prêmio está em boas mãos. Eu espero que a paz aconteça definitivamente no mundo e que a gente não tenha bomba nuclear. É importante lembrar que o Brasil é um dos principais países do mundo que tem na sua constituição a proibição de utilização de arma nuclear. Deve chover forte hoje com possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas no centro e no norte de Goiás e aqui no Distrito Federal. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. Também pode chover forte em Minas Gerais, no Espírito Santo, em Mato Grosso, na Bahia, no Piauí, Pará, Amazonas, Tocantins, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os vendavais seguidos de pancadas de chuva que atingiram a região sul do país devem continuar até o feriado de segunda-feira. Segundo o IMET, está prevista a presença de uma nova frente fria na região sul para segunda-feira, provocando mais chuva. E com o feriado prolongado, muita gente já pegou, está pegando ou vai pegar a estrada, né, Luciano? É verdade, Cátia. E com as previsões de chuvas que acabamos de anunciar, todo cuidado é pouco. Por isso, o presidente do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, Alfredo Pérez, explica os cuidados que os motoristas devem ter. O que o proprietário do veículo tem que fazer antes de sair numa viagem? Verificar, por exemplo, as condições do veículo. Fazer uma pequena revisão para verificar as condições dos pneus, as condições do sistema de freio, de suspensão, para ver se o veículo está em condições de segurança para viajar. Verificar se está levando os documentos do veículo, se o documento está em ordem, porque numa fiscalização o veículo ficará retido em caso não esteja em situação regular. E principalmente, se for dirigir, não beber. Utilizar o cinto de segurança, tanto na frente como atrás. E lembrar daquela frase bem curtinha nas estradas, que é, na dúvida, não ultrapasse. A infração por você ultrapassar em lugar proibido, está em torno de 5% só no total das infrações. Mas quando nós verificamos o número de mortes que cada tipo de infração causa, esse item chega a mais de 30%. É onde acontece mais mortes nas rodovias, é exatamente em caso de ultrapassagem no local proibido, porque ocasiona um choque frontal. E falando em feriado, lembramos também das férias. Nem sempre é fácil viajar, né, Cátia? É, Luciano. Principalmente quem tem filho, como a gente, que só pode sair de férias quando as crianças também estão sem aulas. Nas férias escolares, que são justamente os períodos de alta temporada. E na alta temporada, quando os aeroportos estão superlotados, pra quem viaja de avião, também são mais recorrentes problemas como atrasos, desvio de bagagens e até sumiço de malas. Verdade. Para evitar dor de cabeça, justamente quando a gente separa um tempinho pra descansar, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, disponibiliza um guia, chamado Guia do Passageiro. Quem quiser conhecer seus direitos e deveres, quando o assunto é viagem de avião, pode pegar o guia num dos dez principais aeroportos do país. A dona de casa, Seny Fernandes, fez a viagem dos sonhos à Europa no mês passado. Tudo bem planejado, com um bom tempo de antecedência. Na bagagem de volta, muita história para contar, fotos, compras e presentes para a família. Mas no desembarque, um imprevisto. A mala de Seny desapareceu. Ela imediatamente formalizou o queixo na companhia aérea. 24 horas depois, um final feliz. A bagagem de Seny foi encontrada e entregue em sua casa, em Brasília. Eu fiquei feliz, porque sempre a gente fica preocupada, né? Sabe que isso acontece, né? Às vezes, de ficar alguma para trás. Foi muito bom mesmo. Mas, claro que achando a responsabilidade deles. Que isso é uma responsabilidade muito grande, né? Eles têm que... Isso não deve acontecer, né? Ficar. Por que ficou, não fiquei nem sabendo, né? Que parte foi que falhou dela não vir, né? Mas aí eu fiquei tão feliz de ela estar vindo, né? Aí não me preocupei mais. Casos como de Seny, de extravio de bagagem, aparecem em quarto lugar no ranking de reclamações de passageiros contra companhias aéreas, que a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, registra anualmente. Este item só perde para queixas sobre o atendimento prestado pelas empresas, atrasos de mais de quatro horas e cancelamentos de voos. Às vésperas do início da alta temporada nos aeroportos brasileiros, que se estende de novembro até o carnaval, a agência trabalha para ampliar o canal de comunicação com os passageiros. O objetivo é informar direitos, obrigações e apresentar orientações básicas para evitar contratempos que prejudiquem as viagens mais frequentes nesta época do ano, como a prática de overbooking, quando a empresa aérea vende mais bilhetes do que o número de vagas disponíveis no voo, por exemplo. Quem explica é Flávia Helena Pascoal, gerente de relacionamento com usuários da ANAC. É um trabalho que a gente vem fazendo já desde 2008, início de 2008, no sentido educativo com o passageiro, de explicar para ele quais são as competências da agência, ou seja, o que a ANAC faz, quando que ele deve procurar a agência, quando que ele deve procurar a empresa aérea. Quando a gente fala para ele que a ANAC aplica sanção administrativa à empresa aérea quando há uma infração à norma de aviação civil. Quando a gente fala para ele, por exemplo, que nos casos de relação de consumo ele deve procurar primeiro a empresa aérea. Então, esse processo educativo, ele reflete muito na alta temporada, porque a gente começa a perceber os passageiros mais conscientizados. Nos 10 postos da ANAC, localizados nos principais aeroportos brasileiros, o usuário do transporte aéreo vai encontrar o guia do passageiro. Neles estão resumidas informações úteis sobre como agir e quem procurar no caso de ocorrência de problemas, antes, durante ou depois da viagem aérea. Em novembro, a ANAC vai disponibilizar o telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor, que atualmente está em fase de teste. A agência vai consolidar, em uma resolução, no próximo mês, as propostas recebidas em consulta e audiência públicas, para diminuir os problemas aéreos no período das férias de verão. De acordo com Flávia Pascoal, o objetivo é melhorar a relação entre os passageiros e as empresas aéreas. Percebo uma melhora na medida que as empresas estão mais preparadas, na medida que os passageiros estão mais cientes da legislação de aviação civil. Então, a gente trabalha muito com o direito à informação. Então, se ele é um passageiro mais informado, ele tem mais condições de procurar a empresa, reivindicar esses direitos, e a empresa, por sua vez, atende muito melhor também. A ANAC fiscaliza se a empresa aérea cumpre a legislação e pode multá-la em caso de desobediência às normas. Em 2008, 10.600 processos administrativos foram gerados por fiscalizações e reclamações de passageiros contra empresas aéreas. Destes, 3.400 resultaram em multas. Entre as multas emitidas, 2.200 aguardam o julgamento da Junta de Recursos. Mas caso o passageiro queira indenização por danos morais ou ressarcimento, deve procurar os órgãos de defesa do consumidor ou a justiça. De Brasília, Daniela Costa. E para quem vai viajar de ônibus, Francisco Rocha Neto, que é superintendente de fiscalização da Agência Nacional de Transporte Terrestre, tem as dicas para uma boa viagem. Ele explica o que fazer no caso, por exemplo, de bagagem extraviada. Quanto à questão de bagagem, o passageiro tem direito a levar no bagageiro embaixo 30 quilos e no interior do ônibus até 5 quilos. A responsabilidade da empresa é pela bagagem no bagageiro. Qualquer dano, qualquer extravio, ele tem que fazer uma reclamação direta à empresa. Caso a empresa não irregularize, ele pode fazer uma reclamação para entender via ouvidoria. Agora, a bagagem no interior do ônibus é total responsabilidade do passageiro. Pelo telefone 0800 610300, é possível ter informações e fazer reclamações sobre o transporte terrestre. O programa Mais Alimentos já financiou a venda de mais de 16 mil tratores no período de um ano a agricultores familiares. Os juros são de 2% ao ano e o financiamento pode chegar a 10 anos. Aline Bastos. 10 hectares, principalmente de hortaliça e goiaba. A produção de Fernando Cubota, em Braslândia, no Distrito Federal, tem destino certo. A feira de produtores da CEASA, em Brasília. E também uma rede de mercado local. O processo manual é mais trabalhoso, mas o importante é que gera lucro. Ele é considerado um agricultor familiar, já que a renda anual não passa de 100 mil reais. Há um ano, conseguiu comprar um trator com facilidades oferecidas pelo governo, o que trouxe muitas vantagens. De outubro do ano passado a julho deste ano, mais de 16 mil tratores foram financiados e entregues a agricultores de todo o país. O que atrai é a facilidade, juros bem mais baixos que os de mercado e prazo maior, podendo chegar a 10 anos de financiamento. Resultado dessa história toda para o Fernando? Mais agilidade no campo e mais dinheiro no bolso. Isso ajuda muito aqueles pequenos produtores que, às vezes, não têm condições. E são condições que realmente dê para atender os pequenos produtores, que no caso seria o valor já com abatimento e o prazo. Os números de financiamentos realizados não param de crescer. Como explica o secretário adjunto de Agricultura Familiar, Argileu Martins da Silva. Esse programa continua em vigor nessa safra. Inicialmente ele foi concebido para a safra 2008-2009, mas o êxito, o sucesso dele foi tão grande que os próprios agricultores reivindicaram a continuação dele, o que o governo, evidentemente, permitiu. Negociou-se, então, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, e o programa foi estendido por mais essa safra. Evidentemente, o governo permanentemente, mensalmente, analisa os dados e os resultados do programa, de modo que ele, na sua continuidade e sendo exitoso, não falte recursos para o agricultor modernizar a sua propriedade e produzir mais alimentos e dar mais segurança alimentar para todos nós brasileiros. Para ter acesso às vantagens do programa Pronaf Mais Alimentos, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o agricultor familiar precisa montar um projeto junto à Emater. Aí sim, pode conseguir um trator que já vem com abatimento de fábrica, que varia de 11% a 20% de Brasília. Aline Bastos. Informações sobre o programa em www.mda.gov.br A proposta do Brasil para o macro zoneamento ecológico-econômico da floresta Amazônia pode ser usada como exemplo de implementação do desenvolvimento sustentável na floresta. O tema foi discutido no encontro, no mês passado, entre representantes do Brasil, Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia, Equador, Guiana, Goiana Francesa e Suliname, ocorrido no Peru. A ideia é que todos esses países pensem de forma integrada para a preservação da Amazônia de forma sustentável. Ou seja, capacitando pequenos agricultores a tirar o sustento da natureza sem destruí-la. Adilson Mastelari. A floresta amazônica está distribuída em cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 64% dessa área estão no Brasil. Os 36% restantes estão em oito países sul-americanos. Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Todos se reuniram recentemente em Iquitos, no Peru, para apresentar as experiências de gestão deste bioma, realizadas em cada país. Foi um encontro para começar a elaboração do macrozoneamento ecológico-econômico da Amazônia. O objetivo é definir medidas conjuntas para o desenvolvimento da região de forma sustentável. Permitir que as comunidades que vivem na Amazônia possam crescer economicamente sem prejudicar o meio ambiente. Agora, os técnicos dos nove países envolvidos estão na segunda etapa do macrozoneamento. Desenvolvendo projetos e propostas que vão ser apresentadas na próxima reunião, prevista para ocorrer no Brasil ainda este ano. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, entre os projetos em discussão estão as integrações de estradas e ferrovias e de bacias hidrográficas da região para beneficiar o continente, mas também as populações locais, para que elas não sofram impactos negativos. Como explica o diretor de zoneamento territorial do Ministério do Meio Ambiente, Roberto Vizentim. A Amazônia brasileira, associada aos demais países que compartilham este grande bioma, pode se fortalecer nas suas propostas de obter compensação pelos esforços que estão sendo feitos para evitar o desmatamento, por exemplo. Mas evitar o desmatamento assegurando o direito de cada país se desenvolver, crescer, gerando emprego, melhoria das condições de vida da população que vive na grande Amazônia e naturalmente adotando um padrão que permita evitar esse desmatamento que tem um papel ainda bastante importante nas emissões. O próximo encontro dos nove países da Amazônia ainda não tem dia marcado, mas deverá ocorrer em novembro deste ano no Brasil. De Brasília, a Dilson Mastelari. Luciano, você já ouviu falar em redes sociais? Mais ou menos, Kátia. Redes sociais são formadas por usuários de computadores entre si, por meio de páginas na internet, conhecidas como sites de relacionamento. Essa interação entre as pessoas acontece em qualquer lugar, em qualquer país, basta que você faça parte de um desses sites. Sim, então eu posso dizer que são exemplos das chamadas redes sociais, os sites Facebook, Orkut, Twitter, High Five, YouTube, Flickr? É isso mesmo, Luciano. Uma das maneiras encontradas, inclusive pelo Ministério do Turismo, para divulgar o Brasil, a nossa cultura, as belezas naturais, lá no exterior, para os outros países, foi usar justamente essas redes sociais, devido ao seu forte poder de divulgação de conteúdo. Pois bem, de acordo com o consultor de marketing do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, Jaderson Alencar, a ideia é pegar as pessoas que gostam do Brasil, que são apaixonadas pelo país, e fazê-las multiplicadoras de tudo o que temos aqui pelas redes. Segundo Jaderson Alencar, 30% da publicidade do Ministério do Turismo foram gastos este ano em internet. A intenção é que cada pessoa que acessa as redes repasse as informações sobre o Brasil para 10 amigos. As redes, elas detectam tendências, tudo começa nas redes, altas discussões, né? Então, a importância disso para o país é que, com o menor tempo, em tempo real, conseguimos divulgar o país, o Brasil, no mercado internacional, em cada mercado alvo da Embratur, de acordo com o público alvo, e da experimentação do Brasil por meio de vídeos, fotos, aplicativos, para esse usuário, para ele sentir realmente o que é o Brasil e ter vontade, e isso gerar a demanda de vir ao Brasil e disseminar para os seus amigos esse conhecimento. Outra vantagem das redes sociais é que a divulgação pode ser feita em tempo real, e a publicidade é praticamente gratuita, ou seja, é feita pelo próprio usuário. Para alcançar mais pessoas, dependendo do local escolhido pelo Ministério, a comunicação é realizada em vários idiomas. Mais informações em www.embratur.gov.br Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Cai número de famílias no Brasil com renda de até meio salário mínimo por pessoa. O presidente Lula diz que o governo não tem interesse em reter restituição do imposto de renda. Meteorologia prevê chuvas fortes em 11 estados e aqui no Distrito Federal neste feriadão. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Este programa e as edições anteriores estão na internet no endereço www.ebcserviços.ebc.com.br no link Voz do Brasil MP3. Voltamos na terça-feira, depois do feriado. Boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até terça. Voz do Brasil.